Serena, sereno, e a lua iluminou Serena, sereno, e a lua iluminou Quando olho a cidade, mais aumenta esta saudade Daquela moça bonita, que usava laços de fita Serena, sereno, e a lua iluminou Serena, sereno, e a lua iluminou É só eu que penso nela E ela não pensa em mim Vejo a lua na janela E me sinto triste assim Serena, sereno, e a lua iluminou Serena, sereno, e a lua iluminou Serena, sereno, e a lua iluminou